Não, sem dúvida, né? A gente não pode pensar no jogo que elas fizeram contra o Canadá. A gente tem que pensar nesse jogo aqui, que é uma história nova. E se a gente fizer por onde, se a gente trabalhar dentro de campo, aí sim o jogo vai ficar fácil. Se não trabalharmos, vai ficar difícil até porque tá muito quente. E, enfim, elas precisam da vitória também por ter perdido o primeiro jogo. E é uma história nova. A gente tem que fazer com que as coisas fiquem fáceis. Obrigado, Marta. Bom, vai começar a partida envolvendo o Brasil e a Holanda no torneio internacional Cidade de São Paulo. Realizado pela Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo. Com a coordenação da Sport Promotion. Acostumado aos grandes eventos femininos. E eu disse na abertura, o terceiro torneio internacional Cidade de São Paulo, ano que vem, depois da Copa do Mundo. O Brasil deve reunir as três primeiras equipes classificadas na Copa. E a gente espera que o Brasil esteja nessa. Mas se o Brasil não estivesse, será o Brasil e mais três. Mas o Brasil tá sempre entre as quatro forças mundiais. Você tem a Alemanha, você tem os Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos perderam pro Canadá na final da CONCACAF esse ano. O Canadá que tá aí e goleou essa seleção da Holanda. E vem com um cartaz danado. O Canadá que joga depois com o México. E o Canadá pode desbancar os Estados Unidos. Se bem que o torneio do ano que vem terá essas três seleções principais. Começa o grande jogo. Sai jogando a seleção da Holanda com o Xerida. A capitã que tá ali, já deram um presente de graça, hein. Não foi um presente conquistado com força, né. Que você foi lá, pagou com cartão, duzentas prestações. Nada disso, deram um presentão. Bola fora, remesso lateral pra seleção brasileira. A Renata Costa tentou empurrar ali pra Formiga. Pelo meio é um pouco difícil, né. Chegou Formiga, bateu pro gol, acertou o pé da Esther. E a bola vai saindo em tiro de... Oh, o que a goleira fez! Ela deu um presentão, um presentão. A chance, gol livre, Marta! Gol! Do Brasil! O da goleira Lohms deu um presentão pra Thaís Guedes. A Thaís não foi família, não. Ela pegou, olhou, viu a Marta. Rolou pra Marta aqui com muita calma e tranquilidade. Tocou no canto esquerdo, olha o lance só. Que visão da Thaís. Você vê que ela levanta o rosto e encontra a Marta que aí ficou fácil. Faz mais um gol para o Brasil. Um para o Brasil, zero Holanda, Neto. Quando era moleque lá em Campinas, foi assistir Guarani, Ponte Preta com o Birigui. Fez a mesma coisa e o Chiquinho, ponto direito da equipe da Ponte Preta, roubou a bola e fez o gol. Um a zero pra nós. Olha a Holanda. Na linha de fundo, cruzamento perigoso. Um! Chegou a número sete, as costas a Pietti, Marlos. Bategui, pelo amor de Deus. É brincadeira, né? Olha a Holanda na cara do gol. Vai bater, perigou. Tocou na jogadora brasileira, a Erika. Que salvou a Erika. O chute da oito, Sherida Spitz. A Sherida Spitz quase, quase fazendo o gol de empate para a seleção holandesa. A média foi de nove mil torcedores, quase a média do campeonato brasileiro. Olha só que erro da defesa do Brasil. Condição legal. Vai fazer Kirsten. Botou. Gol da Holanda. Gol da Kirsten. Kirsten Van de Ven. E a torcida da Holanda se manifesta no meio aqui do povo brasileiro. Um para a Holanda, um para o Brasil. A Aline deu um passo para frente achando que ia botar impedimento. Mas esse negócio de um passo para frente é óbvio. Ela botou em posição, já estava em posição legal. Ela não foi para a cobertura da Kirsten Van de Ven, que fez o gol da Holanda. E a gente ia dizendo, a Holanda está gostando do jogo. Um para a Holanda, um para o Brasil, Neto. Olha, Luciano, um gol importante. Até o momento aí, 33 para 34 minutos do primeiro tempo. Para mim, a seleção da Holanda joga um futebol melhor do que a seleção brasileira. Se ela meteu uma curva quase que no bico da pequena área aqui, ela faz um gol olímpico. Quase fez um gol olímpico no outro escanteio. Bateu, Marta. Olha o toque da Erika de cabeça para fora. Tem condição legal, tem condição legal. Saiu o goleiro, se ela der um toque por cima, vai sozinha. Tentou dominar, corta para a seleção brasileira. Até porque o Brasil quer fazer a linha de impedimento e agora a Fabiana ficou. Enquanto a Erika e a Alina estavam lá na frente, a Fabiana ficou. E elas vão para frente. Marta viu o goleiro adiantado, tentou da intermediária, botou para fora. Fez a jogada individual, botou em direção o gol, defendeu, largou. Era para fazer Formiga. Olha a chance, tirou de cabeça a jogadora que é o número 3, Meulen. Ainda o Brasil, Formiga e fica nas mãos de Lois. E de dois minutos, da fome para três minutos, Marta. Boa tabela, chega Marta, chega o Brasil, bateu para o gol. Atenção, espalma a goleira Lois. Linda defesa, Thaís, entregou. Grazielli, vai terminar o primeiro tempo. Levantamento do lado esquerdo para a Rosana. Tocou de cabeça, a bola vai caindo e vai na mão de Lois. Agora vai terminar. Flamarion olhou de novo para o relógio, apitou. Final do primeiro tempo no estádio municipal do Pacaembu. 1x1, o Brasil fez 1x0. Marta empatou a seleção da Holanda com o Kirsten van de Ven. William. Vamos falar com a Erika aqui para falar esse primeiro tempo. Dificuldade é grande. Qual é a maior que você está tendo e o time está tendo dentro de campo? A gente começou deixando elas irem para cima. Claro, elas estão marcando meio campo, mas o contra-ataque delas estão sendo um pouquinho difícil para a gente marcar porque a gente tem que dificultar uma saída delas que está vindo de lá de trás. E uma das nossas meias está tendo um pouquinho de dificuldade. Mas agora o Cleiton vai conversar com a gente, vai conseguir encaixar esse time direito para a gente ir para cima. Obrigado, Erika. Luciano do Ali. A cidade foi colocada dessa maneira, né? Colocado para que uma das zagueiras descessem mais, porque elas jogam no 4-1, 4-1. Só que na verdade elas estão surpreendendo, né? A gente está fazendo com que a zaga desça e está acabando errando e tomando o contra-ataque. Tudo bom, Cris. Vai começar o segundo tempo. Se você quiser ficar aqui e assistir daqui, está as ordens. O Neto também vai adorar. Agradeço o convite. Sou meio tímida, assim, para comentar. Acho que eu vou ficar ali embaixo ajudando as meninas ali do lado de fora. Então está bom. Obrigada. Vai lá, babá, mas não chuta muito não, tá? Não, vai deixar. Está bom. Está aí, Neto. A Cris. Grande Cris. Crack. Vai começar o segundo tempo. Bola rolando com a seleção brasileira. E que você fique pronta logo, tá, Cris? Não, para deixar que logo eu volto. Tá bom. Um abraço. Alteração. Alteração. Na Holanda, Luciano. Chanice, número 21. Chanice. Entrando no lugar da 7, Marlows. Número 7. Olha o Brasil chegando. Lows. Então, pera. Meulen. Luciano. Oi. Antes do jogo começar, eu falei com a Erika e ela me disse o seguinte. Nem sempre a gente define as coisas. Então, não tem essa de escolher a função dentro do campo. Olha lá. Ó. Chegou, bateu no canto. Pega bem a goleira brasileira, Thaís. Um placar do primeiro tempo no estádio municipal de Pacaembu. Fabiana. Marta. Isso, Marta. Boa jogada. Com a Sté. Podia devolver para a Marta. Sté. Avisou que ia bater. Bateu. E aí a goleira atrasada, porque ela estava com a visão encoberta. E olha o Brasil. Formiga. De cabeça. Erika. Essa bola passou pertinho. É a segunda que a Erika cabeceia. Para mim foi pênalti. Porque daqui de cima da cabine, pelo menos o que eu vi. A linha, ela foi segura. Puxaram a camisa dela. Eu só preciso saber se a bola já tinha partido já. Já tinha batido a bola. É Rosana. Corta a seleção holandesa. Bom trabalho da Marigi. Voltou Marta. Formiga. Vai ter condição de jogo. A Erika chegou. Bateu para o gol. Gol. Da Holanda. Chantal. Faz o segundo gol da Holanda no Pacaembu. E a torcida holandesa em pequeno número vibra. A Erika dava total condição de jogo. Isso está acontecendo desde o primeiro tempo. E ela não perdoou a goleira Thaís. Botou no canto direito. Dois para a Holanda. Um para o Brasil. Agora fica crítico, né? Não. Fica crítico. E vou falar. Você vê só que o treinador da seleção holandesa. Ele coloca a Chantal. E aí vai para cima. Consegue fazer o gol. Joga muito melhor. A seleção é da Holanda. Tanto no primeiro como no próprio segundo tempo. Quando já consegue fazer o segundo gol. Não é verdade? Imagina só. O Canadá ganha do México a 6 e meia. E depois aí a Holanda vai jogar contra o México. E o Brasil vai jogar contra o Canadá. Então o Brasil o mínimo empate não é o maior resultado no momento agora. Olha ele. Nessa altura não é. Está chegando o Brasil. Levantamento da boca no gol. Gol! Gol da Marta! Gol da Marta! Jogada da Thaís. Jogada da Thaís na liga de fundo. Levantou. Com muita consciência a Marta entrou. Tocou para dentro do barbante. Gol brasileiro! Mais um gol da Marta. Como trabalhou a Thaís. Acreditou até o final. E olha a colocação da Marta, Neto. 2 a 2. O empate que você queria já tem. Já tem. E esse é um resultado bom para aquilo que a seleção brasileira está jogando. Porque aí você tem no último jogo. Pode ganhar o jogo? Pode ganhar. Mas até o momento quem joga melhor é a seleção da Holanda. Uma bela jogada da Thaís. Uma jogada maravilhosa da Thaís. Diga-se de passagem. E a Marta que é a melhor jogadora do mundo. Ela queria essa bola no segundo tempo. Está aí ela aí na cara da Band. Na tela da Band. A Marta que é uma jogadora espetacular. Ela foi de testa. Bola quicou. Quase, quase gol da Holanda. O St. Reiner durante o tempo técnico apenas deixou as meninas respeitadas. Tirarem, tomarem uma água. E falou muito pouco com as suas atletas. Primeiro pau. O remata, bateu o rezante. E a Erika. Olha o gol brasileiro. Defendeu duas vezes. Maravilhosamente a goleira Lowe's. Que coisa. O segundo chute foi da Flamiga. O primeiro da Erika. O Brasil numa jogada ensaiada. Quase faz o terceiro gol. Então é geral. Vamos ver. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Na barreira. Voltou. E o Brasil não faz. A bola voltou ainda para o Brasil. Tentou. Sai a Holanda. Safa-se Holanda. E o Brasil perdeu uma ponta. Não dá para que não deram uma bola. A Marta não deu a bolinha por cima. Ou a Erika que sabe, né? A mais baixinha estava do lado direito. Para mim foi pelo que ele saiu. Porque a jogadora da seleção da Holanda tirou o gol. Não com o braço. Não com a perna. Na minha aqui de cima. Sigral. Vem o Brasil. Dentro da grande área. Vai fazer o giro. Fez o giro. Tocou. Olha o gol. 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 É do Brasil, Gabriela. Em cima da hora. Em cima da hora. Fazendo o terceiro gol para o Brasil. Numa jogada da Danieli. Que quase caiu. Botou de pé direito. A goleira que não falhou em nada. Lois. Rebateu para o meio da área. Onde não poderia. Com calma. Com calma, Gabriela. Fez o gol brasileiro. Está aí. Grande. Grande. A classificação fica agora com o Brasil. O Brasil está classificando. Seis pontos. Gabriela dá a classificação. Neto. Você viu o que é você voltar antes as coisas, né? Às vezes pode mudar, né? É um gol importantíssimo. Mas pode mudar. A próxima vez eu vou começar por mim. Eu não mudo nunca. Terminou. Terminou aqui no estádio municipal do Pacaembu. O Brasil venceu a Holanda por 3 a 2 com muita emoção. Marta aos 9, aos 20. Gabriela fazendo o terceiro gol. Que coisa. Muito bem. Usar um termo chulo, não. Mas o que eu acho é uma falta de respeito com nós da Bandeirantes. Até porque só nós da televisão aberta estamos fazendo o jogo. Bom, nós temos o nosso repórter. A gente valoriza o futebol feminino. Qual o problema do Petra... Pera aí, Petra. Qual o problema do Petra seguir lá e entrevistar a menina dentro do campo? A gente vai te oferecer porque você foi eleita aqui pela equipe da Bande como a estrela da partida. Eu, o Luciano, o Neto, o William Lopes também. E como estrela da partida, a Bombril resolveu te homenagear com esse kit aqui. Então a Bombril está entrando agora no futebol feminino. Promete ficar por um bom tempo. Então a gente queria repassar essa homenagem da Bombril para você, Marta. Obrigada, valeu. Está entregue. Obrigada mesmo. A gente fica contente, né? Mas, mais contente ainda com o resultado. Sabemos que não fizemos uma partida excelente. Poderia ter sido melhor. Mas não poderíamos decepcionar essa torcida toda que veio ver a gente. E Deus nos abençoou com esse último gol aí para concretizar a vitória. Você consegue levar esse kit para casa aí ou não? Consigo. Agora vai ficar tudo limpinho lá em casa. Valeu. Tá legal. Então homenagem da Bombril, Luciano. Na final, Bombril oferece homenagens aí para as mulheres que brilham. E a Marta brilhou hoje aqui em campo, Luciano. Muito obrigado. Vem aí o terceiro tempo com o Milton Neves. Um abraço, Milton.